Eu vou filmar o next... Me conecta o bote e só para o outro. Não sei do que... Não, não é. Desculpa. Tem um braço. Que legal tu pode ser o seu mata. Tem um braço. Tem um braço. Tem um braço. Tá um braço. Um braço. Toma ai Por que você tem que fazer isso? Mano vamos lá! Eu saí da sala e o bicho estava na minha frente. Tá pegando! Eu vou coragem, eu vou! Tá pegando! Tá pegando! Isso tá encarando ele. Mamãe, eu tenho coragem! Ixi, eu quero viver! Tá pegando! Qual o bicho ali? Oi, bicho! Há! Ele comeu! Vai não! Não vai não! Ufa, a gente tá aqui. Tá pegando! A menina quase morreu! Eu quase vejei na cara dela A menina quase morreu! É muito grande! É muito bom! A menina quase morreu! Música O que é isso mesmo, né? Corajoso! O que é isso mesmo? Não, não? O que é isso mesmo? Esqueceu o vento lá? A equipe do carro, o que é isso mesmo? Eu vou matar você! Eu vou matar você! Eu tenho que ter que ter aonde? Que ter aonde eu vou matar? Eu vou matar você. Nós estamosLOGados. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu não me importo nada. Meu programa é... Eu estou te matar da minha mãe. Eu estou te matar. Eu estou te matar para a menina. Eu estou te matar. Duas uma pessoa ali. Eu estou te matar. Vou me matar. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Eu não sei o que é, mas eu digo que é 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 que O que é que está acontecendo? O que? Está perto! Peloufisto! Não se preocupe. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. A CIDADE NO BRASIL OI A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL